Antes disso, peça a honra, né? Vamos lá fazer isto. Me laça com o sol, ei! Hoje eu te vejo avançar, sozinha, mas te pergunto, tens se és comigo? Dizeste logo que sim, mas com sorriso, então vem daí, e peça com quem comigo? Contigo e darei, me voglio, e dou porrido, me chamo de amor, e quero contigo. Contigo e darei, me voglio, e dou porrido, e levarte ao infinito. E esta música, que é o que? Let's go, let's go, hoje eu te vejo avançar, sozinha, mas te pergunto, tens se és comigo, tens a mensagem de amor, que desejo, basta um carinho, um beijo, o teu olhar, e me voglio, ando perdido, me chamo de amor, fica bem contigo, o teu olhar, e me voglio, mexe comigo, e levarte, ao infinito. esta moça, esta moça é só por sal, vai lá, esta é uma música especial, para a diva. Onde acordei a pensar, em ti, mas tão bonita, eu nunca vi, e esta é uma expressão de amor, e me deixo, mas tão querido, um beijo, quem sabe, o teu olhar, e me voglio, ando perdido, me chamo de amor, e quero ir contigo, o teu olhar, e me voglio, mexe comigo, e levarte, ao infinito. Onde acordei a pensar, em ti, mas tão bonita, eu nunca vi, é só uma expressão de amor, e desejo, mais um carinho, um beijo, o teu olhar, e me voglio, ando perdido, deixando de amor, ficarei contigo, o teu olhar, e me voglio, deixe comigo, e levarte, ao infinito. só essa mãozinha, vai lá, só pro sal, eu sei que vocês fazem, melhor, e, 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 o teu olhar, Obrigado!